Colocamos o pé na estrada para ganhar o mundo. Exploramos todas as possibilidades que uma leve aventura selvagem pode proporcionar para quem tem um espírito jovem e livre. O destino? As bordas das Cordilheiras dos Andes na província de Mendoza. Bem-vindos aos Ares Andinos, da Colling. Uma das mais charmosas cidades da Argentina se tornou o cenário perfeito para a produção da nova campanha. Com paisagem cinematográfica e uma cidade acolhedora, a Bela Mendoza ganhou nosso coração e vai arrebatar você também. Gipsy Soul, minha alma cigana. Pegamos carona no estilo nômade dos ciganos, ora aqui, ora lá e em todos os lugares, descobrindo novas culturas, novas pessoas e até mesmo novos estilos. O estilo de vida aspirante das jovens nômades modernas elevou esse tema a um dos nossos preferidos para a coleção e para o desenvolvimento da nossa campanha. Cheio de elementos como cores, texturas, decorativismo, mistérios e uma riqueza de possibilidades. Essa inspiração nos remete ao movimento e conforto chique. Aqui no Brasil, uma das embaixadoras divas desse lifestyle é a linda atriz e modelo Tayla Yala. Ela marca a presença nos festivais de música que tanto influenciam a moda em todo o mundo. Assim como nós, ela adora abusar das estampas étnicas e folk. Vale lembrar que esse é um dos estilos mais cobiçados entre as girls, que participam de grandes festivais de música e buscam transmitir para o visual parte de suas crenças e experiências vividas. Cabeça aberta e mente livre. A referência é despojada, mas não deixamos a elegância que a estação merece de lado. Os recortes estratégicos e a transparência dão feminilidade aos looks e lançam uma pitada de mistério no ar, como uma brincadeira de mostra e esconde bem sutil. Essas peças são um sonho de consumo, tanto pela estampa exclusiva, mix de tecidos, quanto pelo caimento no corpo. O caimento flare já é nosso conhecido e fica ainda mais evidente, pois traz toda a inspiração cigana para dentro da coleção. A manga com acabamento de tule merece um close. O top cropped, com saia longa, reina soberano nas passarelas. Seja a rainha da passarela da vida e arrase com os looks. O que não pode faltar nessa trend são as franjas. Lembra um visual hippie, super em alta na década de 70, que volta com muita elegância nessa coleção. Ideal para quem adora um visual exclusivo. Dá para abusar de muitos acessórios, como pulseiras e maxi-brincos, ou chapéus para criar uma produção mais casual. Para ficar chique e festa, é só jogar um salto que você está pronta para um evento que peça mais requinte. Muito amor envolvido nesse look. Red Rose, rosa vermelha. A rosa foi escolhida como principal elemento temático para a nova coleção. Símbolo máximo da feminilidade, romantismo e elegância. Grandes mesons já tornaram as rosas suas principais vertentes nos cosméticos, nas joias e principalmente na moda. As rosas têm propósito de perfumar e embelezar o mundo. Suas cores e aromas, sempre exuberantes, cativam os gostos mais refinados e conservadores. Reavivam o glamour dos tempos antigos a todo momento e são consideradas referências diretas das eternas princesas. As rosas são diretamente ligadas ao passado e ao estilo retrô de presentear a pessoa amada. Absorvemos suas características que permeiam entre o clássico e o contemporâneo. E o resultado foi surpreendente. Uma rosa selvagem. A aparência delicada e o seu cultivo selvagem remete ao contexto da garota Collor. Delicadeza e ousadia ao mesmo tempo. As cores, a textura e a forma permitem que a rosa seja comparada ao espírito da jovem. Ao mesmo tempo que é delicada e bela, tem a personalidade forte representada nos imponentes espinhos. Não pode faltar aquela jaqueta poderosa na estação. A utilização do preto na composição diminui a silhueta dando a impressão de um shape mais slim. Nós amamos a atitude desse estilo soft rock. E para quem gosta de um look mais clássico, esse vestido com corpo de malha texturizado está perfeito. O caimento da saia plissada deixou ele ainda mais divo e maravilhoso. É fato que a nova coleção estará mais feminina do que nunca. Por isso, podemos abusar também dos tons de rosa e suas variações. A moda é o agora e o que estamos vivendo. Ela se transforma a todo instante. E as referências de décadas passadas voltam e direcionam nossas possibilidades. A Collor sabe muito bem como usar tudo isso e transformar as melhores trends em looks fabulosos. Segue a gente nessa brisa invernal e deixe que os ventos das cordilheiras acrescente um blush natural da estação ao seu rosto. Sweet Shadow, doce sombra. Também nos inspiramos na segunda fase da era vitoriana, onde o preto e os tons mais escuros predominavam em vestidos britânicos e americanos, em meados do século XIX, com sofisticação e seriedade. Até mesmo a Chanel já absorveu essa referência dark em uma de suas coleções e causou com o público. O drama e a opulência desse tema são peças chaves para contar essa história cheia de profundidade. A transparência na medida certa e em lugares estratégicos, adornos e aplicações de rendas e grippers são essenciais ao estilo que caminha em linha tênue entre a realidade e o fantástico, o visível e o obscuro. Não há quem resista à sobriedade e elegância dos pretinhos nada básicos. A utilização do couro já é forte para a estação mais fria. Apostamos no estilo cole de ser, em looks com uma pitada fashion de rebeldia. O total black se estende para os vestidos em linha ampulheta, dando um toque de charme para o dark. A novidade sempre nos move e esse vestido com a saia em chifão bordado foi pensado especialmente para as garotas que não têm medo de inovar no look e gostam de sofisticação. Que tal entrar na próxima estação como precursora de moda e it girl do momento? A Cole tem a receita. Cola na gente que é sucesso. E por que não acrescentar uma pitada de cor, romance e magia ao total black? Nosso espírito de aventura e busca de novidade nos permitiu adicionar uma pitada de cor e formas ao tradicional preto e esquentar um pouco mais a nossa cartela de cores. E o nosso pé na estrada ficou literalmente mais estiloso com os florais escuros. Sabe quem voltou para nos auxiliar nessa missão? Elas! As rosas! Grandes, pequenas, transformadas e de cores diferentes. A novidade fica por conta da estampa exclusiva e das alças Spaghetti Strap que são essas fininhas que amamos deixar bem à mostra. Não existe urgência fashion que um belo macacão não resolva. Super elegante vai bem em todas as ocasiões sem contar que a praticidade de compor um look com uma única peça é mara. Impossível não querer todos os looks da coleção. A aplicação de gripe remete ao artesanato feito à mão e a manga flair do macacão traz um acabamento diferenciado e exclusivo perfeito para os dias não tão frios. Atenção para a nova base da cole. A viscose é uma fibra artificial de celulose fabricada a partir da madeira de árvores ou de linter da semente do algodão. Ela é semelhante ao algodão, porém possui melhor toque, caimento e melhor textura. Com valor agregado, essa base traz refinamento à coleção em algumas estampas exclusivas. Esse cardigan é perfeito e ficou ainda mais divo com os shorts bomber de aplicações de disco de couro para cair na noite e curtir muito com o maior estilo cole de ser. A calça cenoura deixa o look super estiloso e permite usar um top mais larguinho. Look desprendido e confortável. A malha acetinada com textura de favo de mel é uma novidade quentíssima para a estação. Ela deixa o look com ar sofisticado e moderno. Urban Style Para finalizar a nossa aventura, vamos deixando um pouquinho de saudades e retornando para o grande centro onde mais uma vez a referência urbana vira status fashion. A confusão urbana é sempre remodelada e vistas nas passarelas de grandes marcas, sempre com uma mensagem forte e instigante. A pegada dessa tendência é o conforto acima de tudo e claro que não deixamos por menos e aliamos o estilo que só a cole tem as peças. Essa jaqueta bomber merece uma atenção especial. A mistura do tecido que imita um caixa de abelha com uma leve transparência e o cetim estampado dão um ar inusitado à peça. A aplicação Corte a Laser vai fazer a garota dar as costas com classe para as inimigas. Entre ensaio e coleção, os vestidos nunca saem de moda para quem quer um toque de feminilidade no dia a dia ou para curtir à noite. Esse estilo ampulheta com estampa mix urbana mais floral exalta a beleza das garotas marcando bem a cintura e deixando elas ainda mais divas e delicadas. O famoso vestido versátil Tem Que Ter, da Collie, vem a cada coleção com um detalhe diferente. O charme desse fica por conta das mangas que mesmo sendo longas, deixam o ombro e os braços à mostra. A estampa Lettering ganhou um espaço exclusivo na coleção e remete à modernidade e à sofisticação do Black & White de uma forma bem jovial. Aqui a moda é editada pelas ruas e tem como maior influência o universo pop. Preparadas para os queridinhos da estação? Hashtag Must Have Longo, poderoso. A assimetria desse vestido é moderna e garante olhares atenciosos em qualquer festa. O vestido capa é uma super novidade vinda direto das passarelas internacionais. Inspiração para dar literalmente asas à imaginação. Com esse vestido você pode voar. Poncho de tricô estiloso e confortável. O mix de desenho Jackwap tem a cara de quem quer encarar uma aventura. Jardineira Cool. A mistura de sarja estampada com o couro de la Vé confere a peça a informação de moda que as garotas querem mesmo no dia a dia. O blazer capa é super diferente de tudo que você já viu. Altamente composto por alfaiataria contemporânea, ele é tudo que as garotas vão querer para a próxima estação. O nosso espírito é livre, mas o melhor de tudo isso é voltar para casa com a bagagem cheia de novas histórias, experiências para contar e novos looks para montar. Tudo agrega, tudo é válido na nossa caminhada. A nossa mala já está cheia de moda e novidades. Então, fé em Deus e pé na tábua. É hora de cair na estrada e ter novas emoções com a coleção Ares Andinos da Collin.